Olá, internauta! Confira o que foi notícia nesta segunda-feira no Bande Cidade. Mini-tornado atinge o Triângulo Mineiro e deixa rastros de destruição. Morreu de acidente em Uberlândia o jornalista Alex Garcia. Confusão! Campo Florido elege novo prefeito em um processo conturbado, com prisões e denúncias de compra de voto. E começou em Uberaba o 20º Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem. Eu te espero de segunda a sexta-feira na Bande Triângulo, às 15h para 7h da noite.